Diz de semana A meia-noite é só azaração A mulherada sobe no paridão Chapada muito louca vai descendo até o chão Dançando sobe balcinha em cima do paridão Eu aqui de boa não posso perder Se liga ainda adiantou de olho em você Play, 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 play Se eu perder o lance eu tô de olho no replay Play, 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 play Se eu perder o lance eu tô de olho no replay Se é Zé Cabelo Pai Repetório novo 2017 Simba! Se de semana chegou pode crer que é de lei Escuta em DJ e aperta o play Aumenta o volume deixa o pareto tocar Avisa pra geral que hoje a noite vai bombar Chama suas amigas e pode passar lá Vida é de graça Zé Cabelo vai pagar Depois da meia-noite é só azaração A mulherada sobe no paridão Chapada muito louca vai descendo até o chão Dançando sobe balcinha em cima do paridão Eu aqui de boa não posso perder Me liga aí, gatinha, tô de olho em você Play, 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 play Se eu perder o lance eu tô de olho no replay Play, 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 play Se eu perder o lance eu tô de olho no replay Merda Lula Show! Simbora! Simbora! Simbora!